Olá, começa agora o Boletim Igreja no Brasil. Saiba quais são os destaques desta semana. E o Papa Francisco nomeou na quarta-feira, dia 1º de junho, novos membros para a Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Entre os escolhidos, quatro bispos são brasileiros, sendo três deles membros da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Agora, fazem parte como membros da Congregação o acervispo do Rio de Janeiro, o cardeal Orani João Tempesta, o secretário da Congregação para os Bispos, Dom Wilson de Jesus Montanari, o acervispo de Porto Alegre, primeiro vice-presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, e o bispo de Paranaguá e presidente da Comissão para a Liturgia da CNBB, Dom Edmar Peron. A Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos trata de tudo o que pertence à Sé Apostólica, no que diz respeito à promoção e regulamentação da liturgia e, em primeiro lugar, dos sacramentos. Saiba mais sobre os detalhes da nomeação e o papel da Congregação para o Culto Divino no site da CNBB. E a Diocese de Mogi das Cruzes, em São Paulo, comunicou na quarta-feira, 1º de junho, o falecimento aos 94 anos bispo emérito Dom Paulo Mascarenhas Roxo, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. O religioso era membro da Ordem dos Cônegos Regulares Premonstratenses. Por meio de nota, a Diocese afirmou que Dom Paulo estava internado desde o dia 10 de maio e passou por duas cirurgias no sistema digestivo nos dias 19 e 31 de maio, respectivamente. Em virtude da idade e dos procedimentos, o coração e os rins ficaram totalmente debilitados. A CNBB enviou uma nota de condolências ao bispo de Mogi das Cruzes, Dom Pedro Luiz Stringini, à Ordem dos Cônegos Regulares Premonstratenses, aos familiares e a todo o povo de Deus presente na Diocese. Fortes chuvas atingiram a região metropolitana do Recife nos últimos dias. O governo pernambucano decretou emergência no Estado. Para amparar e mitigar os efeitos desta tragédia na vida das pessoas e das famílias atingidas, a Arquidiocese de Olinda e Recife, a Cáritas Arquidiocesana de Olinda e Recife e a Cáritas do Regional Nordeste II da CNBB lançaram a campanha emergencial SOS Recife e região metropolitana Solidariedade que transforma. A ação busca arrecadar doações de alimentos não perecíveis, material de limpeza, produtos de higiene, colchões e lençóis que deverão ser entregues na Cúria Arquidiocesana e nas paróquias. As doações também podem ser feitas via chave PIX ou depósito em conta em favor da Cáritas Arquidiocesana de Olinda e Recife. E de 26 a 28 de julho, a CNBB realiza o seminário CNBB 70 anos. O evento será em formato virtual e vai contar com um time de especialista. O aniversário da conferência tem como lema CNBB 70 anos, comunhão, participação e missão e é inspirado no sino do 2023. De acordo com o INAPAS, o Instituto Nacional de Pastoral Padre Alberto Antoniazzi, que organiza o evento, o objetivo do seminário será recuperar elementos históricos da conferência episcopal para contribuir na renovação e autocompreensão dos 70 anos de serviço à igreja no Brasil e sociedade. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de julho no Hot Site, criado especialmente para celebrar as sete décadas de história e missão da CNBB. O investimento é de R$ 100 e as inscrições podem ser feitas no cnbb.org.br.70 anos. De 30 de maio a 4 de junho, os bispos do Regional Nordeste 5, que corresponde ao Estado do Maranhão, realizaram a visita ad limina aos dicastérios e congregações da Cúria Romana e ao Papa Francisco. Durante a semana, os bispos participaram de celebrações em algumas basílicas importantes, como a Basílica de São Pedro, junto ao túmulo do primeiro Papa, na Basílica de São Paulo, onde ele foi martirizado, e também na Basílica Dedicada à Nossa Senhora, além de visitas à vida da igreja e instituições como o Colégio Pio Brasileiro, que pertence à CNBB, local onde alguns padres das dioceses do Maranhão foram enviados para estudos. Mais uma vez, como tem acontecido nas outras audiências com os brasileiros, o pontife se deu grande abertura para perguntas e testemunhos, conforme relatou Dom Gilberto Pastana de Oliveira, a ser bispo de São Luís, num diálogo de mais de duas horas, com muita franqueza e amizade. Os detalhes da visita, realizada pelos bispos do Regional Nordeste 5, poderão ser encontradas aí no portal da CNBB. E você pode conferir também no portal da CNBB. Centro de Liturgia Dom Clemente Unissal oferece pós-graduação em liturgia. As inscrições vão até o dia 14 de julho. Comissão de Enfrentamento ao Tráfico Humano da CNBB realiza encontro de formação de multiplicadores no Pará. E últimos dias para inscrição na pós-graduação em missiologia promovido pelo Centro Cultural Missionário, o CCM. Prazo para recebimento de propostas para a escolha da identidade visual da CF 2023 vai até o dia 6 de junho. CNBB lança nova página para acompanhar a liturgia diária. Estão abertas as inscrições ao 21º Encontro Nacional da Pastoral da Educação, que acontecerá de forma híbrida de 19 a 21 de agosto deste ano. E o Boletim Igreja no Brasil fica por aqui. Acompanhe as novidades da CNBB acessando o nosso portal ou pelas nossas redes sociais. E claro, não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber a notificação de novas publicações, além de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti